Olá, nós estamos aqui no Centro de Inteligência dos Jogos Olímpicos Rio 2016 onde trabalham cerca de 80 pessoas para garantir a segurança de quem está acompanhando as competições e quem vai dar mais informações para a gente é o Saulo Cunha, que é diretor de integração da ABIN e coordenador geral de inteligência dos jogos. Saulo, qual é o balanço até agora? O balanço é positivo, a integração entre os órgãos de segurança, defesa e inteligência está excelente nós estamos recebendo informações em tempo real, informações relevantes e até agora não tivemos nenhum incidente que possa comprometer a segurança tanto dos espectadores quanto dos atletas. Agora a gente passou aí já uma semana entre preparação e entre abertura dos jogos já tem aí quase uma semana e por enquanto está tudo ok, mas dá para relaxar? Não, a gente não pode relaxar, a segurança continua sendo uma prioridade nossa há uma orientação de governo, há uma orientação dos ministros para que as forças de segurança, defesa e inteligência não relaxem então estamos atuando como atuamos na abertura dos jogos. Agora, como é que funciona esse trabalho? Vocês têm contato com outros órgãos públicos, com pessoas de outros países também? Sim, nós temos centros de inteligência aqui no Rio, em Brasília, nas cidades do futebol reunindo pessoas do Sistema Brasileiro de Inteligência e temos também um centro de inteligência que reúne apenas oficiais de inteligência das agências que trocam informações, agências internacionais. Agora tem dia 12 um programa especial, né? É dia 12 para a gente, é um dia muito especial porque é um dia em que vão ocorrer mais eventos simultaneamente na cidade então é um dia para nós em que a operação estará muito reforçada. Ok, Saulo, obrigada pela sua participação. do Rio de Janeiro, Luana Karen.